Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre, vamos conversar com Mário Magalhães, vamos conversar sobre o ano 2018 e a ascensão do bolsonarismo. Vou aguardar aqui o Mário entrar. Olá, Rodrigo, Alves, Ailson. Oi, Ailson. Vou convidar aqui o Mário. Boa noite, boa noite. Boa noite, Humberto. Mário já está na área, vamos aqui convidar o Mário. Está me vendo aí? Olá, boa noite, tudo bem, Mário? Alves, José, está me vendo, cara? Estou, estou. Está bem aí? O ouvido está ouvindo bem? Está ótimo, Antão, está ótimo. Estou te ouvindo perfeitamente. Boa noite, Mário. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite honroso. Você, como sempre, muito generoso. Eu lembro que no lançamento do meu primeiro livro, Última Hora, eu peguei o seu contato com nosso amigo em comum, Paulo César Gomes, do História da Literatura, e eu mandei o e-mail lá para você. Eu achei que você não fosse nem responder. Poucos minutos depois, você já estava falando sobre Mossoró comigo. Então, você, como sempre, muito generoso. Já trouxe muitas dúvidas minhas, muitas dúvidas minhas. Um dia desse, eu estava atrás de saber qual era o cigarro que o Lacerda fumava, a bebida. Você sabia até o ano que ele tinha, de cada década que ele tinha fumado um cigarro, um isco ou outro. Então, você é quase uma biblioteca. Muito obrigado. Eu vou fazer uma apresentação rápida. Quem dera, José? Quem dera? Vou fazer uma apresentação rápida sua, embora quase todos já conheçam você. Mário Magalhães é jornalista e escritor. Trabalhou no Globo, no estado de São Paulo, Folha de São Paulo. É autor da biografia de Marighella, livro ganhador do prêmio Jabuti. Em 2019, ele lançou o livro Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018. E aí, a primeira pergunta vai ser justamente sobre esse livro. Mesmo correndo o risco de escrever sobre um período tão recente, por que você resolveu escrever, fazer esse retrato de 2018? Bom, José, vamos por partes. Primeiro, quem me dera ser uma biblioteca, isso me ajudaria muito na vida e me pouparia muito o trabalho. Segundo, é um prazer estar aqui contigo, que, como eu, é um apaixonado pela história. Você escreve histórias de ficção, eu escrevo histórias de não-ficção, mas temos em comum essa paixão mesmo pela história do Brasil e do mundo. É um prazer também estar aqui contigo, que você é conterrâneo da Fernanda, com quem eu estou casado há quase 25 anos. Então, sei que tem gente de Mossoró aí me acompanhando. É que se tudo der certo, no mês de janeiro estarei na praia de Tibau, passando as férias, mais uma vez, com um imenso prazer. Pois é, é o seguinte, eu achava que, de cara, eu vi que 2018 não ia ser um ano como qualquer outro. Não ia ser, entre aspas, mais um ano. Ia ser um ano, e foi um ano, que no final o balanço que eu fiz, é que daqui a 50 anos a gente vai se lembrar de 2018 no Brasil, como em 2018 nós recordamos o ano de 1968. Por isso eu fiz um registro aquente, semana a semana, e é um registro que trata, evidentemente, ele tem, ele é autoral, né? Ele combina várias modalidades jornalísticas, gêneros jornalísticos, como notícia, reportagem, artigo, crônica, um pouquinho de ensaio. E o meu desafio foi fazer esse registro, semana a semana, escrevendo aquente, ou seja, evidentemente que daqui a 50 anos a gente vai ler o livro e vai ver, olha, eu estou a dar um destaque devido a tais episódios e a tais personagens. Mas daqui a 50 anos vai ser impossível, creio eu, descrever o ano de 2018 como quem estava vivendo, de um ponto de vista, ponto de vista cabeça e coração, de quem se afligia, se horrorizava com a ascensão do obscurantismo, né? Que se espalhou pelo Brasil e acabou tendo um ano triunfal em 2018. Então, ou seja, o que eu fiz não tem o menor parentesco com a historiografia. Eu não fiz depois, eu não analiso, eu não interpreto. Até tem um pouco de análise, tem um pouco de interpretação, tem muito mais história contada, mas o que eu fiz é muito mais matéria-prima para historiadores do futuro. E, quer dizer, a minha ambição imediata e interpretar, entender as coisas que estavam acontecendo. Porque, como eu digo, meio que vira um bordão, e um bordão sempre tem uma coisa meio assim desqualificadora, mas eu acho mesmo que se entender o Brasil de 2018, não se entende o de 2020. Assim como, para chegar em 2018, a gente teve os anos-chave de 2013, as novas de junho de 2014, a vitória da Dilma, em seguida do abandono do programa econômico que a levou à vitória, e das ações do Aécio Neves, do PSDB, tentando impugnar a vitória dela, e 2016, com a deposição da presidente constitucional. Não, tudo isso vai dar em 2018, 2018, Caldeirão. Ele explode. E contar quente é isso, já. Contar quente é... Eu não sei se o que eu estou escrevendo agora vai valer ou não na semana que vem, mas a história está lá. E eu acho que ela ajuda, ela é indispensável, a história de 2018, para a gente entender o que está vivendo hoje. Não, e você foi, eu acho que foi muito feliz, porque, inclusive, no início de cada crônica, artigo, você data, né? Então, mesmo lendo esse livro, dois anos depois, é muito recente, já sabendo todos os desdobramentos, mas parece que a gente ainda fica como se estivesse acontecendo, das crônicas entre o primeiro e o segundo turno, a gente ainda fica com a esperança de que alguma coisa vai mudar ainda, enfim. Eu acho que você foi muito feliz nisso e vai ser um retrato para a história, assim como o livro do Zé Nifentura, o 1968 foi, o ano que não acabou foi, para as gerações seguintes. Mas houve algumas, já houve várias alterações, né? A Vaza Jato, o assassinato da Marielle, ainda que timidamente já houve alguns avanços, enfim. Mas o importante, eu acho que ficou o registro, né? Daquele tempo. Mas vamos começar aqui para o tema da nossa live, que é a sessão do bolsonarismo. O bolsonarismo chegou ao ápice em 2018, muito com a eleição dele, logicamente, mas não só com a eleição dele, mas também a formação de uma bancada de gente desconhecida, pessoas desconhecidas, generais, major, coronéis, enfim. O major olímpico, os governadores, o Whitson, ninguém que sabia quem era o Whitson antes do Bolsonaro, enfim. Então, em um período muito curto de tempo, acabou criando-se quase como se fosse um movimento, uma onda, o bolsonarismo, que é algo ainda muito recente, eu sei que não deu nem para ter estudos suficientes, né? Mas eu queria que você contasse um pouco, até pelo fato de você acompanhar mais a vida do Bolsonaro, por ser carioca, por morar no Rio, né? Porque o Bolsonaro, até pouco tempo, era uma coisa muito local, né? Um deputado de baixo clero que defendia causas corporativas, né? De policiais, do exército, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre como se deu essa ascensão do bolsonarismo. Tá, antes só eu peço a tua licença para fazer a seguinte observação. Eu acho que em 2018 já estava claro que a Operação Lava Jato era uma ação política e não uma ação judicial. Ou seja, era a instrumentalização do judiciário para uma operação política. O livro todo, ele é atravessado por essa questão e ele explica tim-tim por tim-tim. Eu fico meio constrangido diante de um defensor público em falar essas coisas, porque eu não assistia a nenhuma aula de direito constitucional ou penal, ou seja, eu não sou, não tenho formação jurídica, mas é o seguinte, eu sei ler e eu sei ouvir como repórter. Então, a síntese de tudo, quer dizer, eu vou explicando tim-tim por tim-tim. O segundo capítulo se chama Moro presidente. É a sugestão para que o Moro saísse, deixasse a magistratura e fizesse o que ele fazia de fato. O Moro sempre foi um militante político, não? Um militante político de extrema direita. Quem acha que o Moro está à esquerda do Bolsonaro provavelmente se engana, mas vamos lá. Em janeiro de 2018, nós tivemos o julgamento do caso do Triplex, do processo do Triplex, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Vou dar um só exemplo. Não vou entrar em outros aspectos do processo. Os três juízes que participaram da sessão, eles se chamam desembargadores e isso legalmente se tornou possível, mas você que conhece a Constituição melhor do que eu sabe que a Constituição só prevê desembargadores de tribunais de justiça dos Estados. Tudo bem. Os três desembargadores federais votaram e um deles disse mais ou menos o seguinte, no meu livro está a declaração, entre aspas, eu não tenho memória para reproduzi-la aqui ao pé da letra, mas o sujeito diz o seguinte, se é réu, se responde a processo, é porque alguma coisa aprontou. Bom, isso primeiro fere o preceito, a garantia constitucional da presunção de inocência e cria uma situação maluca, esdrúxula, insana, de que em nenhum lugar do planeta, em nenhuma época da história, um réu seria inocente, porque se o sujeito é réu, é porque alguma coisa aprontou. Então, estava claro já o que era vazajato. Segundo, os vínculos, os vínculos da milícia em relação ao assassinato da Marielle, das milícias cariocas que têm tantas relações com famílias importantes e protagonistas da política brasileira, do poder no Brasil, isso estava claro desde o dia, desde a noite de 14 de maio, de março, 14 de março de 2018, a morte, o assassinato da Marielle do Anderson, e isso já se especulava e se foi avançando. Mas repare que até hoje a Polícia do Rio e a Polícia Federal foram incapazes de dizer quem mandou matar a Marielle. E mais, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Ministério Público Estadual, seus representantes chegaram a dizer ao prender o Rony Lessa, acusado de ter apertado o gatilho, que provavelmente foi uma ação de ódio pessoal, ódio político pessoal, sem mandante. Aí, realmente, mantém-se aquele quadro que em 2018 deixava claro, e eu recupero muito, o Brasil é o país da impunidade, o capítulo exclusivo sobre os crimes da ditadura, em que o gancho é a declaração do Bolsonaro diante de mais uma prova histórica de que era o comando da ditadura, que era o poder central que ordenava tortura, desaparecimento, morte, ele disse, ok, nunca deu um tapa no bumbum do filho, né? Aliás, acho que o capítulo se chama tapa no bumbum do filho. É, a tua observação é muito boa, porque algumas pessoas, poucas pessoas, José, notam isso. O meu livro, ele se concentra muito no rio. Obviamente que ele viaja pelo Brasil inteiro. Mossoró está no livro. Mossoró, esse lugar, como a Fernanda botou ontem, é no Instagram, uma foto com o nosso filho caçula, onde neva, né? Na neve, brincando na neve, ele pequenininho brincando na neve de Mossoró. Mossoró, de cabeça, eu digo, está no capítulo da paralisação dos caminhoneiros, que não foi greve, na paralisação. Também Mossoró, no Brasil inteiro, muitos caminhoneiros pediram intervenção militar. Então, o que a gente tem? A gente tem um livro em que ele tem três protagonistas, ele é muito mais do que isso, mas os protagonistas são Marielle Franco, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. A Marielle era vereadora do Rio. Os maiores atos, os maiores atos de defesa do Lula e do movimento Lula Livre, festival Lula Livre, abre um capítulo sobre a volta da cultura, se desenvolveram no Rio. e o poder do Bolsonaro é no Rio. E aí eu acho que eu tenho uma vantagem por ser do Rio e por conhecer um pouco da história da extrema direita carioca. E aí eu conto, vou contar rapidinho aqui uma passagem curiosa, que é a seguinte, o Bolsonaro, bom, eu li duas vezes a íntegra do processo dele de saída do exército. Então, faço esse resumo ali, isso no livro é uma parte pequena, mas foi com base em toda a documentação da armação do plano terrorista de explosão de artifícios em unidades da Força Terrestre do Exército para reivindicar o aumento do soldo, do salário. Muito bem. O Bolsonaro, ele se torna vereador e ele vai crescendo com a família na política carioca, tirando os votos de um senhor, então, já de idade, chamado Wilson Leite Passo. Esse cara era uma figura prosaica, nazistóide, que durante muito tempo renovou, sei lá, dez vezes o mandato de vereador no Rio, chegou a ser deputado federal. Esse é o cara que quando Nelson Rodrigues estreou vestido de noiva no teatro municipal, puxou a arma, o Fui Castro conta esse episódio no livro dele. Eu li, só não estava ligando numa pessoa, mas se fala agora me lembrei do livro. Esse cara, esse cara, mas eu conto no livro, é o sujeito que eu chego para conversar com ele uma vez, justamente sobre o gesto dele no teatro municipal, e eu perguntei qual foi a arma vereador, e ele falou, foi uma Walter, uma Walter alemã, aí ele falou, pertenceu a um oficial alemão da Segunda Guerra. Ele não disse que oficial alemão da Segunda Guerra, era um oficial nazista, aí ele encheu o peito e falou, matou muito o comunista. É esse sujeito que deu, na época de estudante, ele era dos comitês Eduardo Gomes, pro Eduardo Gomes, presidente da República, em 1954, o Eduardo Gomes já tinha perdido duas, ele já tinha perdido duas eleições, mas ainda tinha os comitês. Quando o jovem Wilson Leite Passos foi quem apresentou o célebre pedido de impeachment do presidente constitucional, então, ex-ditador, terrível, temível ditador, fez várias coisas que o Bolsonaro quer fazer, fechar Congresso, Supremo, essa coisa toda, Getúlio, Dornelis, Vargas. Mas o Getúlio, legitimado pelo voto popular, o Wilson Leite Passos entrou com pedido de impeachment e tal, perdeu, qualquer pessoa podia entrar com pedido de impeachment. Bom, é esse sujeito que vai ter os votos pouco a pouco subtraídos pela família Bolsonaro, inclusive, quando tem a crise agora, está se lembrando da Rogéria, que era então mulher do Bolsonaro, que se separaram de maneira cuidosa, ele mandou, segundo ela, dar uma surra no assessor e tal, aí o Carlos, o Hugo Carluxo, menor de idade, foi emancipado para poder concorrer contra a mãe, quer dizer, uma história de Nelson Rodrigues, né? É nesse mundo que o Bolsonaro cresce, não esqueçamos que na largada, a maior concentração militar do país núcleo é a vila militar na Zona Oeste do Rio de Janeiro, é ali que ele cresce e vai se tornar um deputado inexpressivo no Congresso, sem projetos aprovados, quase sem projetos aprovados, quase sem projetos propostos, e vai acabar sendo um instrumento de vários setores políticos, sociais, mediáticos, para derrotar segmentos que eles queriam que fossem derrotados na eleição de 2018. Algumas pessoas, alguns analistas falam que essa ascensão da extrema-direita começa, ela sempre existiu uma parcela da população que é brasileira, que é um pouco de extrema-direita, até fascista, mas, ah, flamenguista aí, mas alguns analistas falam que essas pessoas vieram ao público a partir das manifestações de 2013, porque 2013 começou como um ato por questão do valor do movimento do Passo Livre, mas foram reunindo várias pautas, e uma delas era de pessoas pedindo intervenção militar. Você acha que isso aí foi, contribuiu para que Bolsonaro surfasse nessa onda? Olha só, José, 2013 é um ano que divide corações e mentes. Uma obviedade que não pode ser recusada. A extrema-direita brasileira sai do armário em 2013 na jornada de junho. A extrema-direita sempre existiu. Tem um capítulo do livro que é dedicado, eu conto, a história do integralismo nos anos 30, os nazi-fascistas brasileiros, a partir de um ato deles violento, eles afanam bandeiras antifascistas aqui perto de casa no campus, num dos campos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e queimam essas bandeiras numa celebração tipo o Ku Klux Klan, que eles filmam e divulgam na internet. Então, o integralismo foi muito forte. As pessoas hoje não têm ideia da força do integralismo. Reuniu centenas de milhares de pessoas organizadas, fora a enorme franja de simpatia que tinham, isso eram os 30, o fascismo e o nazismo crescendo mundo afora também no Brasil. Muito bem. Em 2013, a gente tem a extrema-direita saindo do armário. Porém, o que não é secundário é que milhões de pessoas foram para as ruas em 2013 não para pedir menos democracia, sim para pedir mais democracia. E o que acontece no ano seguinte com todo o consórcio montado em torno da candidatura do Aécio Neves? Você se lembra? Revista sendo antecipada, circulação e tal, segundo turno, um movimento muito grande para eleger o Aécio do poder, do poder econômico. Quem ganhou a eleição foi a Dilma. Só que aí a gente tem nos dias seguintes ao segundo turno, a Dilma anuncia que a política econômica dela não vai ser a vitoriosa na eleição, vai ser a derrotada, vai ser a do adversário, na essência. E o adversário vai para a justiça eleitoral se negando a reconhecer a vitória da Dilma. aí a gente tem todo um processo de desestabilização, um governo que foi defendido, que não conseguiu levar massas e massas para as sumas para ser defendido, defender o quê? Aquela política econômica e que vai dar em 2016, quantas pessoas se lembram do pretexto da deposição da Dilma Rousseff, da presidente constitucional Dilma Rousseff, penaladas fiscais. É um golpe de Estado, evidentemente, e nesse golpe de Estado a gente vai ver se reunir o judiciário que foi fundamental. A gente vai ver se reunir o poder financeiro, industrial e do agronegócio brasileiro. A gente vai ter largas franjas de classe média que historicamente são mais conservadoras. A gente vai ter o jornalismo brasileiro, algum dos seus segmentos mais influentes, todos defendendo a deposição da Dilma, cuja defesa, as últimas pesquisas mostraram, se restringiu a pouco mais de 30% das pessoas. Agora é o seguinte, esse pessoal todo estava com quem? Eles deram as mãos para o Eduardo Cunha, quem se lembra daquela faixa Somos Milhões de Cunha? Por que o Supremo não tomou uma ação contra o Eduardo Cunha e esperou primeiro o fatídico 17 de abril para ter o afastamento provisório, que na verdade era definitivo da Dilma com sinal verde para o processo de impeachment? Bom, do Supremo dá para falar muito aqui, né? Então, a gente tem todo esse consórcio que leva a deposição da Dilma e em 2018 aí nós vamos ter, e aí é o meu livro conta em pormenores dos mais diversos segmentos, um grande acordo para derrotar o candidato vinculado ao Lula, que era o Fernando Haddad, que não era um extremista, o Fernando Haddad era um professor do INSPER, para derrotá-lo e muita gente, eu não estou falando das grandes massas populares, classe, D, eu estou falando da elite brasileira, muita gente votou no Bolsonaro, fez campanha, financiou, ajudou o Bolsonaro em nome da derrota do Haddad, quando o confronto claramente ali já se desenvolvia entre civilização e barbárie, fosse do outro lado quem fosse contra o Bolsonaro, fosse a Marina, fosse o Ciro Gomes, fosse o Haddad, olha, se vacilar fosse o Cabo Daciolo, mas, de fato, de fato, o marco, o marco desse, do que vai dar 2018, é 2013, mas em 2013 não estava definido o destino, o destino foi sendo definido pouco a pouco. Em 2013 também não tinha o fator Lava Jato, como um fator político e definidor, que no começo a Lava Jato sempre foi político, muita gente denunciou isso, mas não era tão as claras, aos poucos foi ficando as claras mesmo, até o processo da prisão de Lula, a mudança, quando, se não me engano, foi o Fux que impediu a entrevista do Lula para Mônica Bergamo, então, foram várias ações, inclusive, quanto no TSE, liberação de propaganda, então, a própria prisão do Lula, a atuação do judiciário foi aumentando, até que depois das eleições, praticamente, não há dúvidas, porque o próprio Moro foi ser ministro, ele impediu a candidatura do Lula e foi ser ministro do candidato beneficiário, e o Marcelo Bretas fazendo campanha, desfilando, indo para inaugurações com o Bolsonaro e os filhos dele, então, acho que isso aí descortinou o judiciário, né? Bom, mas aí a gente volta, está tudo cantado em 2018, né? O Bretas saudando a eleição para o Senado do deputado estadual Rachadinha, Flávio Rachadinha Bolsonaro, isso é 2018, o Sérgio Moro saindo de férias para impedir a libertação de um preso, no caso, era o Lula, determinada por um juiz plantonista do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, isso é 2018, todo esse discurso, né? Acho bom, eu adoro o discurso de liberdade de imprensa, direito à liberdade de informação, eu vivo, para isso são causas minhas, acho muito bacana, você lembrou muito bem, um ministro do Supremo Tribunal Federal proibiu a Mônica Bergamo, que, aliás, é citada várias vezes no livro, porque a quantidade de furos, de informações inéditas, que a Mônica dá é uma coisa impressionante, uma grande, grande, imensa jornalista, um ministro proibiu que ela entrevistasse o Lula, a gente teve, você citou também a justiça eleitoral, inacreditável, às vésperas, às vésperas do segundo turno, um ministro, um ministro, um membro da justiça eleitoral, ele proíbe a continuidade da propaganda do Haddad em que duas ex-presas políticas torturadas no destacamento de operações de informação de São Paulo, quando esse campo de concentração, o maior da ditadura, era comandado pelo Major Carlos Alberto Brilhante Ustra, isso foi retirado da televisão. Não, o livro, eles me usam isso, são dois pesos, duas medidas, o judiciário, ele não arbitra, o judiciário, ele joga o jogo e ele toma lado, e aí as barbaridades vão se sucedendo, e com muitas coincidências. Desculpa. Sim, não, agora vamos para o seu campo da imprensa, você foi o Ombudsman da Folha, o Ombudsman faz essa função quase como se fosse na burocracia estatal, uma ouvidoria, para receber recomendações externas, eu imagino que seja. Eu queria, como você faz o balanço da atuação da imprensa brasileira na cobertura de Bolsonaro desde o início até as eleições, e comparar também com a imprensa internacional, porque a imprensa internacional sempre foi muito mais incisiva do que a imprensa nacional, embora a imprensa nacional, inclusive a Folha, era chamada de Foice de São Paulo, a Globo já sofria alguns arrobos autoritários do Bolsonaro, e nem por isso a grande imprensa não foi, eu acho que foi muito leniente fazer uma falsa equivalência entre o Haddad e o Bolsonaro, aquela clássico, já virou clássico editorial, uma escolha muito difícil, enfim. José, o ombudsman, ele é exatamente isso, ele é o ouvidor, ele é um representante dos leitores, no caso da Folha, além de acumular essa função de intermediar a relação dos leitores com a redação, ele também exerce a função de crítico de mídia, sobretudo de crítico do próprio jornal, mas também comparando o desempenho do jornal com outros veículos jornalísticos. Eu acho o seguinte, eu vou falar sobre 2018, mas eu queria fazer antes uma ressalva. A defesa do jornalismo independente diante do poder, ela tem que ser incondicional diante dos arrobos autoritários, das ameaças fascistoides, do jogo duro de intimidação, inclusive por meio da distribuição de verbas de publicidade, a solidariedade, a defesa do jornalismo que se dispõe a fiscalizar o poder, ela é incondicional. Vale da TV Globo para a Folha, para o Estado de São Paulo. Por mais que o Estado de São Paulo continue considerado que era uma escolha muito difícil, a escolha entre o Jair Bolsonaro e o Haddad. O Fernando Henrique Cardoso, que fica cobrando agora a aliança contra o Bolsonaro, o Fernando Henrique Cardoso, ele foi incapaz, isso está no livro, de votar no Haddad no segundo turno. Ele igualou o Bolsonaro e o Haddad. O Bolsonaro é o sujeito que tinha dito, a primeira coisa que eu vou fazer quando assumir o poder vai ser matar 30 mil a começar pelo FHC. E o Haddad é o cara com quem o Fernando Henrique Cardoso jantava. Tem uma relação pessoal. Inclusive, o Haddad foi professor da USP, o Fernando Henrique foi um célebre professor da USP. Então, isso aí foi feito pela imprensa. Bom, eu não sou mais, desde abril de 2007, do período abril de 2007 a abril de 2008, eu não sou mais crítico de mim. mas o fato é que ao contar o ano de 2018, o jornalismo acaba tendo um lugar protagonista. Por exemplo, a Operação Lava Jato, ela decide a eleição. Ela decide a eleição pelo seguinte, o Lula venceria o Bolsonaro. De onde eu tirei isso? Bom, as últimas pesquisas permitidas foram feitas no fim de agosto de 2018 pelo Datafolha, o Lula encana, o Lula disparava sobre o Bolsonaro no segundo turno e havia uma vantagem no primeiro turno que sugeria a vitória já no primeiro turno. Muito bem, ele não pôde concorrer porque ele foi condenado no processo do do Triplex do Guarujá. Aliás, eu digo, é legítimo achar que o Lula era dono do Triplex, não era? Eu li duas vezes a sentença do Moro, não encontrei prova. Mas tudo bem, achar que o Lula é ladrão, que o Lula é honesto, que o Lula fez bom governo, que o Lula fez mal governo, é legítimo. Não dá mais, não dava em 2018 para considerar que ele teve direito a um julgamento justo. Muito bem, é a Justiça, é a Operação Lava Jato que tira o Lula da eleição. O Lula venceria. Aí perguntam, ah, o Datafolha que falou no fim de agosto, o que é o Datafolha? Datafolha é aquele instituto que na noite de 27 de outubro nos disse, amanhã, em votos válidos. O Bolsonaro vai fazer 55% e o Haddad vai fazer 45%. Só isso. Então, a Lava Jato decide a eleição. E aí nós vamos encontrar um dos maiores vexames da história do jornalismo brasileiro, que não é a cobertura jornalística da Operação Lava Jato. é a propaganda da Operação Lava Jato. Porque o jornalismo implica senso crítico, independência, fiscalização do poder, de qualquer poder, inclusive dos poderes da República. E o que foi feito foi propaganda. Uma propaganda sem disfarces. Não sou eu quem está dizendo. Como registro no livro, a chefe da assessoria de imprensa da Lava Jato em Curitiba deu uma entrevista dizendo o seguinte. Tudo que a gente vendia, vocês compravam. Não está se falando de dinheiro. Ela estava dizendo o seguinte. Tudo que eles divulgavam, o jornalismo reproduzia como notícia acriticamente. Ou seja, tornou-se uma máquina de propaganda da Operação Lava Jato. Foi a Operação Lava Jato que decidiu a eleição. E aí nós vamos ter um milhão e meio de problemas com o jornalismo. Você perguntou do jornalismo estrangeiro. José, é preciso ter claro. O jornalismo no exterior, ele é muito mais plural do que no Brasil. Embora a internet tenha permitido a gente aumentar essa pluralidade. Então a gente vai encontrar desde jornais alemães de extrema direita. Quem conhece a história alemã sabe o que significa dizer que o jornal alemão é de extrema direita. Até periódicos que têm o espírito mais crítico às causas, às desigualdades sociais, às reivindicações democráticas, coisa e tal. Mas é curioso o que você está falando. Eu conto no livro. No livro eu dou nome, títulos de jornais, periódicos, nome de jornalista, eu faço um apanhado. Por exemplo, a Folha proibia, proíbe até hoje, de associar o Bolsonaro à extrema direita. Qualquer jornal do mundo, do New York Times, ao El País, TV da CNN, Al Jazeera, dizia em 2018, eu trato de distribuir o Bolsonaro à extrema direita. da Folha, a Folha proibia, dizendo que só pode, com base no manual da Folha, só pode ser reconhecido como extremista de direita quem faz uso da violência. Gente, quem subiu no palanque, no Acre, e disse, nós vamos, apelou, seus seguidores, para metralharem a petralhada. Ora, quem que é adepto da tortura como instrumento de combate adversário político? Então, quer dizer, o jornalismo brasileiro, e tem um capítulo do livro chamado Imprensa Intimidada, em que eu me concentro nessa questão, e eu mostro, olha, ele vai atacar, vem aí um ataque muito forte, e eu abro, eu falei do Estadão agora, eu abro com a seguinte situação, bom, o Estadão, para quem não sabe, foi o jornal mais golpista em 1964, esmagadora maioria da imprensa brasileira foi golpista, defendeu a deposição do presidente constitucional, João Goulart, e o Estadão conspirou muito, conspirou, armou e tal, apoia o golpe, muito bem, o Estadão foi um dos jornais mais censurados. O Bolsonaro ganha a eleição na noite de 28 de outubro, dois, três dias depois ele dá a primeira entrevista coletiva na casa dele na Barra, onde morava um vizinho muito simpático de nome Rony Lessa, que hoje está em Cana, acusado de ter matado a Marielle e o Anderson, o Bolsonaro dá essa entrevista coletiva e barra vários jornalistas. Naquele dia, o Estadão tinha saído com o editorial rasgando elogio ao projeto do Bolsonaro para a Previdência, destruição da Previdência, e o repórter do Estadão foi barrado. E aí eu trato, eu abro o capítulo com isso, fecho, quer dizer, o Estadão pode ser, se o Estadão não for totalmente capacho do poder, o Bolsonaro não vai aceitar, ele quer a rendição total. Então, a defesa do jornalismo brasileiro hoje é um instrumento muito importante para que o Brasil em que a gente vive não se degenere ainda mais. se quiser falar disso, a gente não vive mais numa democracia, mas a gente não vive numa ditadura. A gente volta lá para o ano 30, tem o furo... Está na zona cinzenta, né? No segundo turno das eleições, esperou-se muito a formação de uma frente ampla, né? E o Ciro Gomes foi para Paris, a Marina Silva deu uma declaração bastante tímida, dizendo que apoiava um voto crítico, o FHC o FHC lavou as mãos, disse que não ia votar em ninguém, enfim. Porque, a Serra falou um pouco, né? Eu queria saber por que essa frente ampla fracassou e se você tem esperança que essa frente ampla venha em 2022. Bom, José, é o seguinte, eu estou há cinco anos preparando uma biografia do Carlos Lacerda, que integrou junto com... Carlos Lacerda passou algumas vezes por Mossoró e ele, o João Goulart, o Juscelino Kubitschek e a clandestinidade do Partido Comunista Brasileiro formaram, ex-inimigos, figadais, formaram de 1966 a 68 uma frente ampla para combater a ditadura. A frente ampla, ela parte de um diagnóstico, o diagnóstico da ameaça. Você acha que não é uma ameaça qualquer, que é uma ameaça passista, já consolidada ou crescendo, você se une a quem não faz parte da tua... não tem ideias tão próximas com as tuas, mas que defende, aí o terreno da frente ampla, o terreno que defende é a civilização. Isso é frente ampla. Eu, em abril de 2018, como está no livro, escrevo um capítulo chamado Frente Ampla, uma boa ideia. Conto a história da frente ampla dos anos 60 e defendo, no início de abril de 2018, quando estava fazendo 50 anos da proibição da frente ampla pela ditadura, no começo de abril, foi uma portaria do ministro da Justiça, Gama e Silva, sujeito sinistro, Gaminha, professor da faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP. Ele proíbe a frente ampla. Então, o diagnóstico ali era, estamos diante de uma ditadura, então, o inimigo é maior, temos que nos juntar. Eu, no início de abril de 2018, defendo frente ampla e vou defender isso sobretudo entre o primeiro e o segundo turno. Só que, não houve frente ampla, exatamente como você descreveu. Eu não julgo o Ciro, eu só reproduzo o que o Luiz Fernando Veríssimo escreveu. Quando se esperava que o Ciro fosse para as barricadas, ele foi para Paris. Não, não houve frente ampla. E eu acho que não ter havido frente ampla, o que está por trás é, de certo modo, um diagnóstico de que... Bom, o Ciro, não sei se o Ciro, mas o Mangabeira Unger falou que Bolsonaro não é uma ameaça à democracia. Quando você não reconhece em alguém uma ameaça muito grande, uma ameaça fascista, por exemplo, a frente ampla perde muito razão de ser. Agora, eu acho, continuo achando, falo à vontade, que a frente ampla é uma necessidade. Só que é o seguinte, tem muita empulhação histórica sendo vendida por aí. Uns por ignorância, outros por oportunismo, quem conhece a história. A frente ampla dos anos 60, ela tinha entre as suas principais bandeiras a defesa dos trabalhadores. Porque desde 64, com o presidente ditador Marechal Castelo Branco, o governo, a política econômica Bulhões e Roberto Campos, Roberto Campos, avô do presidente do Banco Central, João Bolsonaro. Era uma política de enorme arrocho. Os salários perdiam o poder, os trabalhadores estavam numa pindaíba muito grande. Como se sabe, o balanço histórico da ditadura, a desigualdade aumentou muito no Brasil. Muito bem. Então, outro dia, eu até publiquei nas redes trechos do manifesto de 67, do Jango e do Lacerda, quando se encontraram em Montevideo, na casa do João Goulart, Cagelien da Pátria, para discutir o combate à ditadura. Então, é o seguinte, esses manifestos que eu tenho lido, eles não falam em trabalhador. José, que país é esse? Nós estamos, em 2018, a última estatística era que o Brasil era o nono país mais desigual em renda do planeta. Agora, passou para oitavo. O Brasil é o último país, olha, tem um jovem aí ou uma jovem? Vem cá, Davi. Fala, Davi. Sangue Mossoroense. Aqui em casa tem vários com sangue Mossoroense. mas, voltando, no país, foi o último do Ocidente a abolir a escravidão. No país que tem uma das maiores concentrações fundiárias do planeta, do país em que várias conquistas, centenárias quase, dos trabalhadores foram abolidas, desde o governo Temer e radicalizados no governo Bolsonaro e Paulo Guedes, como é que você vai fazer o manifesto de frente ampla e ignorar a imensa maioria das pessoas que estão sofrendo. Então, quer dizer, frente ampla, aí não é uma frente ampla, é uma frente para defender os interesses dos poucos que sempre tiveram muito contra os muitos que sempre tiveram pouco. Eu reitero, na frente ampla, Lacerda, Jango, Juscelino e PCB, a defesa dos trabalhadores não era uma ideia, ela era expressa nos manifestos. Então, eu sou a favor de uma frente ampla, mas ignorando os trabalhadores, não. Aí não é uma frente ampla, é uma frente para tirar o Bolsonaro e manter o Paulo Guedes. É uma tragédia, pelo menos para a esmagadora maioria dos brasileiros. E como é que você vê o Ciro Gomes? Porque o Ciro Gomes se põe hoje como um herdeiro do trabalhismo, ele se inspira muito no Brizola, fundou o PDT, o partido dele. E ele, pelo que eu tenho acompanhado os discursos dele, ele hoje elegeu o principal adversário dele, o próprio Lula. Então, é aquela velha disputa para saber quem vai ser a esquerda hegemônica. Eu queria saber como é que você vê o Ciro nesse cenário. José, olha, no meu livro eu conto, o Ciro está muito presente, porque entre outros talentos dele, ele é um grande frasista, né? Projetinho de Hitler Tropical é o título de um livro, entre aspas, porque é uma definição dele sobre o Bolsonaro. É curioso que tendo essa definição de projetinho de Hitler Tropical, ele não tenha se empenhado na campanha do segundo turno. O que eu acho que está em jogo do projeto do Ciro é de ser a grande alternativa democrática hegemônica ou majoritária contra o Bolsonaro em algum momento. Se vier a cena eleição de 2022 ou se a eleição vier a ser antecipada com a cassação da chapa e com a inclinação da chapa até o fim desse ano na justiça eleitoral. Eu acho muito difícil que isso venha a ocorrer, porque o interesse de quem levou de vários setores empresariais que levaram o Bolsonaro à presidência, eles preferem em vez de reabrir uma eleição imprevisível, eles preferem entregar para o general Mourão e para o Paulo Guedes continuarem com esse projeto que na verdade aumenta ainda mais a concentração da riqueza no Brasil. Então o projeto do Ciro é esse. Então o Ciro considera que não vai ser o candidato apoiado pelo Lula, então ele tenta abrir um espaço, ou seja, isolando o PT e o Lula por um lado e por outro atacando o bolsonarismo. Só que o problema aí é que há muitos candidatos mais à direita do lulismo, do petismo tentando esse lugar, mas o Ciro não ocupa, quer dizer, a política econômica proposta pelo Ciro não tem nada a ver com o que Luciano Huck, Tória, Paulo Guedes defendem. Ele está buscando um espaço. O fato é que nas eleições presidenciais até hoje ele teve um limite, limite ali de 12, 13%. O desafio dele é superar ele, superar. Ele tem uma, na estratégia dele ele conta com uma coisa, o Lula não vai ser o ex-candidato a presidente da República. Não fizeram o que fizeram na Justiça Brasileira até hoje para permitir que o Lula chegue em 2022 e seja candidato, porque ele vai ser eleito. Então, e o Haddad não tem desempenho eleitoral do Lula. Então eu acho que era legítimo o projeto do Ciro. Mas eu preferia que hoje existisse uma frente ampla com o Ciro, com o Lula, com quem mais chegasse para defender a democracia e a liberdade e defender os brasileiros pobres, miseráveis e mais vulneráveis. Porque esses, os manifestos que eu tenho visto aí contra o Bolsonaro, estes continuam abandonados. Manifestos contra o Bolsonaro e não contra o Paulo Guedes, que nada mais é do que o Bolsonaro da economia. E é bastante protegido pela imprensa. Você vê pela reunião, por aquela reunião no dia 22 de abril, que o Paulo Guedes falou mal, as maiores barbaridades, sobre vender a porcaria do Banco do Brasil, como ele chamou. E não teve destaque algum na imprensa. A esquerda tem perdido o espaço nas periferias, na base, na base dela, para o campo religioso, para igrejas neopentecostais, pentecostais, os pastores, enfim. Eu queria ver com você, saber com você, como é que você acha que a esquerda pode recuperar esse espaço nas classes populares? E outra coisa também, só para acrescentar, um caso emblemático do Rio foi a candidatura do Chico Alencar para o Senado. Eu vejo falta de estratégia da esquerda, porque o Chico Alencar em um momento desse com o mandato teria um papel muito importante e talvez até na sua candidatura ele conseguisse encorpar um projeto mais progressista dentro da Câmara dos Deputados. Então, eu acho que eu embaralhei as perguntas. mas, enfim, vamos lá. Vamos por partes. Sabe que, desde 2018, isso eu escrevo no livro, o certo jornalismo brasileiro, ele tem uma, ele expressa uma certa dupla personalidade, porque ele rejeita as investidas autoritárias ditatoriais do Bolsonaro e bate palma para o Paulo Guedes. Então, de certo modo, é uma cobrança para o Bolsonaro que ele está atrapalhando a implementação das medidas do Paulo Guedes, que são medidas a rasa quarteirão contra os brasileiros mais vulneráveis. É uma doideira, isso vai, eu vou ter filo o Paulo Guedes, isso vai se expressando. O Bolsonaro primeiro leva com ele o agronegócio, em seguida leva o pessoal das finanças, ou seja, os bancos, e, por último, leva a indústria, o que mais me impressiona, porque é meio a indústria entregar para o Paulo Guedes no superministério da economia, é meio como dar um tiro na cabeça, está falando até do industrial, mas é uma questão de classe, tem um capítulo chamado um candidato de classe, isso em meados de 2018, e, obviamente, não é um candidato de classe pela sua elegância, um candidato que defende uma determinada classe social, que é o Bolsonaro que vai se tornando progressivamente um candidato. O candidato, por exemplo, da imprensa mais influente, mais poderosa, não era o Bolsonaro, era o Alckmin, só que como o Chuchu não deu pé, foram com pimenta, o negócio era derrotar o Haddad, o PT. Eu não tenho a menor dúvida que a esquerda perdeu espaço em muitas periferias, mas nos balanços que são feitos hoje sobre a esquerda e sobre 2018, eu acho que se perde de vista uma coisa sobre a qual eu falei agora e eu trato extensivamente no Milo, o Milo teria vencido da eleição. E o maior exemplo disso é o Rio de Janeiro. Nessa pesquisa final, no finalzinho de agosto, o Lula dava um baile no Embaixada Fluminense, as áreas mais populares e esse voto é um voto de saco cheio, o governo Temer, voto de saco cheio, voto de protesto, voto de eu não aguento mais, ele foi transferido sem intermediários do Lula para o Bolsonaro. Tudo bem, tem certas coisas que é importante falar. No segundo turno da eleição no Rio, em 2018, o Haddad no Estado fez um pouco mais de um terço dos votos. Mas, por exemplo, na favela da Rocinha o Haddad ganhou do Bolsonaro. Na favela do Vidigal o Haddad fez seu Bolsonaro. E essa situação do avanço, bom, tem um impacto nas igrejas evangélicas. Trinta anos atrás as igrejas evangélicas tinham um em cada dez eleitores. Em 2018 tinham três em cada dez eleitores. isso não é bom nem ruim para o país, isso é um fato. E isso tem impacto. Não é à toa que na eleição municipal desse ano, prevista para esse ano no Rio, a gente tem um prefeito da Igreja Universal do Reino de Deus, o Eduardo Paes, que vai ser candidato, está buscando um vice evangélico. O PSOL, depois da desistência do Marcelo Freixo, tinha engatilhado a candidatura do pastor Henrique Vieira, que acabou sendo abandonada. o PT prepara a candidatura da Benedita da Silva, que é um membro de igreja evangélica há décadas, desde a juventude. E aí eu te conto o seguinte, quando você sai, José, quando você sai da zona sul do Rio e você vai para o subúrbio, as janelas das casas, não é uma casa, são duas, três, quatro janelas das casas, tem pintura, dizendo assim, Bíblia sim, Constituição não. Isso transformado em voto é de um impacto gigantesco. O Lula, que tem muita sensibilidade política, já falou isso. Já falou. O PT, uma das bases constitutivas do PT na virada dos anos 70 para os anos 80 foram as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. A Igreja Católica não tem mais o peso do que tinha, nem as comunidades eclesiais de base tem. Então, evidentemente que isso é um impacto. E se, não digo nem só a esquerda, os democratas brasileiros, sabe, não tiverem estratégias e táticas para celebrar, para consagrar, para defender valores civilizatórios, a gente pode acabar num regime em que a separação de Estado e Igreja esteja definitivamente destruída. Aliás, no livro Sobre Lutas e Lágrimas, eu conto a passagem do Marcelo Crivella no Rio, numa reunião com pastores evangélicos dizendo, vamos aproveitar agora que a gente está na prefeitura para conseguir um monte de coisa. O que não apaga a história é a seguinte, a Igreja Católica sempre influenciou muito o poder no Brasil e teve do poder muitos favores, muitas regalias. Isso não é uma novidade histórica. O que é importante contar, porque senão parece que os evangélicos inventaram uma nova, certas denominações evangélicas neopentecostais, sobretudo, inventaram uma nova relação com o poder. Isto é antigo. Você está escrevendo a biografia do Carlos Lacerda. Quando é que já tem previsão para a publicação? Eu fiz essa pergunta em 2018, quando a gente fez... Estou esperando ansiosamente, porque tem tudo a ver com o livro que estou escrevendo. Vamos lá. Estou desde 2015 trabalhando na biografia do Carlos Lacerda e é um dos personagens mais controversos, amados, odiados, apaixonantes da história do Brasil. O primeiro volume vai sair no fim de 2021, o segundo em 2022 pela Companhia das Letras. Tenho trabalhado nessa época da pandemia muito no livro. O Carlos Lacerda dá um trabalho monumental, porque ele não cabe nas camisas de força histórica em que costumam aprisioná-la. Ele é um personagem muito mais complexo do que aparenta em relatos, muitas vezes, simplistas que são feitos sobre a trajetória dele. Ele me lembra muito a Raquel de Queiroz, porque a convidada antes de você foi a Natália Guerelos, uma professora... Belíssima conversa. Assisti inteirinha depois. Ah, assisti? Belíssima conversa. Eu até fiz um paralelo que, para mim, a imagem da Raquel de Queiroz sempre foi um Carlos Lacerda da versão feminina. Então, esses personagens são muito mais complexos do que isso. Até o Marechal Castelo Branco chegar ao poder, porque aí foi um dos maiores combates, confronto da história do Carlos Lacerda foi com Castelo Branco. Três meses e meio depois do golpe, o Carlos Lacerda na prática já estava na oposição. Aliás, rapidinho, eu acho que o nosso horário está quase chegando no fim. só estão cinco minutos. Eu, ouvindo vocês, eu me lembrei que eu entrevistei a Raquel na rua Rita Ludolfo, no prédio que leva o nome dela, edifício Raquel de Queiroz. em 1988 ou 89 para a biografia que viria a ter o nome de Chateau, o rei do Brasil do Fernando Moraes. Eu concentrei aqui as pesquisas no Rio em periódicos antigos e as entrevistas. Entrevistei a dona Raquel. Só que isso acabou mal, porque quando saiu o livro, na resenha que a Veja fez, ela citou uma frase que está no livro, a Raquel, dizendo, moça, é mais ou menos assim, moça que se desse ao respeito não andava com o Assis Chateaubriand. E a Raquel mandou uma carta para a revista dizendo, é mentira, eu nunca falei isso. Por quê? Porque entre a entrevista, por causa das relações dela com o presidente da Academia Brasileira de Letras, aos transgérios de Ataí, de outras pessoas oriundas dos diários associados e tal, aquilo era uma frase muito anti-chatô. E ela mandou essa carta. E na semana seguinte, o Fernando Moraes respondeu na mesma semana dizendo, olha, a senhora falou sim e falou para o jornalista Mário Magalhães no dia tal, do mês tal, do ano tal, na sua casa. E a entrevista foi gravada. Fitas à disposição. É um grande personagem na Raquel, além de grande escritora. Mário, já faltam três minutos aqui para acabar. Eu queria agradecer a sua presença. Eu queria convidar o pessoal que está assistindo para seguir no Instagram, que na próxima semana vou entrevistar Alexandre Pilates, que é professor de literatura da UNB. Vou falar, o tema vai ser o que é literatura, vamos falar das várias formas de literatura, mas vamos falar também das questões políticas ligadas à universidade. Acabou de ter, o Bolsonaro acabou de editar uma medida provisória, autorizando o Ministro da Educação nomear os reitores durante a pandemia. Enfim, tem uma série de questões a serem discutidas. Já estou fechando a agenda de julho, vou conversar com o autor da biografia da Carolina de Jesus, vou conversar com o Sérgio Abrams. Tom Farias. É, Tom Farias. Tem uma turma boa aí, então eu quero convidar todo mundo para acompanhar. E obrigado, Mário, mais uma vez, por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço o convite. Valeu, José. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.